Música No domingo dia 24 de outubro, nós o Samba Boys a convite do Vanildo e Apoio fomos para Tulamó Uma pequena cidade no centro da Irlanda, terra natal do presidente Brian Cohen Com aproximadamente 15 mil habitantes, Tulamó possui o charme que toda cidade do interior possui Com muitas árvores, parques e um rio que cruza a cidade Fomos recebidos pelo Vanildo, que nos convidou a sua casa para um belíssimo breakfast Com pão de queijo e cafezinho A convite do Vanildo da Apoio, nós o Samba Boys e a Embaixada Brasileira Fizemos tour por duas destilarias de uísque da região A primeira foi John Locke Locke é um dos nomes venerados no uísque irlandês, que remonta a meados do século XVIII A primeira das três gerações de Locke assumiu em 1843 Mas a destilaria cessou a produção em 1954 e finalmente fechada em 1957 Depois dessa data, a destilaria transformou-se literalmente em um chiqueiro Hoje é gerida pela Associação de Desenvolvimento Kyubegan Uma cidade muito perto de Tulamó Uma nova geração de uísque irlandês Locke voltou ao mercado Graças ao esforço da comunidade local em Kyubegan A antiga destilaria foi preservada como museu Este que nós do Samba Boys, juntamente com o embaixador brasileiro, visitamos Grande parte do equipamento usado uma vez na destilaria ainda está em vigor Incluindo as cubas de fermentação Em cada fase, os detalhes complicados do processo de destilação são explicados Depois do tour, o embaixador foi homenageado por um vereador da cidade Que o presenteou com uma garrafa de uísque Chegando a destilaria de Tulamórdil, fizemos um tour guiado de 45 minutos As origens e a história intrigante interrelacionadas de Tulamórdil, a cidade e o canal São comemorados com uma série de apresentações audiovisuais, exposições, modelos e quadros Quando andamos pelas salas do antigo armazém, podemos aprender sobre como era a vida em uma pequena cidade da Irlanda em 1800 Nós do Samba Boys ficamos impressionados como a forma do uísque foi feita E como o senhor Daniel E. Williams, usando as suas iniciais para criar um nome diferente Desenvolveu Tulamórdil em uma das maiores exportações da Irlanda No final do passeio, os visitantes relaxaram no bar do centro e desfrutaram de uma taça de Tulamórdil Novamente, o embaixador fez questão de saborear o famoso uísque irlandês Finalizando assim o nosso tour pelas duas destilarias da região de Tulamórdil Sous-titrage Société Radio-Canada